Fala rapaziada beleza Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou narrar para vocês a luta aí do Dante e do Erkeman a luta foi pegada demais a luta foi insana então eu vou deixar para vocês aí a minha narração junto com a do Odd da G eles não sabiam que eu tava gravando desconfiavam mas não sabiam então vai ser mais legal ainda porque eles vão ser natural no bagulho tá ligado então vai ser muito louco mano então espero que vocês gostem do vídeo e dos nossos comentários aí durante a luta então vamos que vamos para a luta para o duelo final entre os dois mais fortes dos servidores aqui só vamos moleque o Erkeman tá eu não entendi o Erkeman tá de lâmina tipo não sei se vai dar certo o jogar de lâmina contra God Dante todo mundo sabe que punho contra a lâmina não tá dando certo deveria porém não deveria acontecer isso né porque é uma classe que dá mais dano em a pedra eita porra você preparou em G eita aí o Dante tava só esperando esse vai o Deus tá esperando o Dante a sujeira Dante foi forjado no mais 40 e aí agora de dança aí e olha como ele vai nossa eu vou até fechar o chat aqui mano tô tô em choque tremendo aqui e olha esse espelhas com a não foi espelha não então já mudaram dura esse o Erkeman usou essa formação contra quem eu lembro dessa formação sujeira aí de Mifune aí que ele deu um dano absurdo acho que foi contra o Mugo e deu muito que ele vai levar esse hoje nossa olha o HP desses ele tá atacando antes que o Dante é então G eu falei G ele tá com mais força que o Dante o Dante está com 118 na comp ele tá com 121 e não não tem nada para caralho 4k 8k 12k de dano meu Deus ao Mifune leva o Mifune vai levar esse roxo o Mifune ele arranca o o escudo assim que ele passa é a primeira lambida que ele passa não vai segurar mano nossa você vai rodar mano você vai rodar e hoje vai morrer no turno 2 o Erkeman ataca primeiro tá com o plano porque o Dante não levou plano olha como ele vai ó dentro dentro fechou como nem com o caralho mano deu muito dano nossa God Dante encontrou agora eu quero ver para ele levar esse o resto não desafio a altura é que quero ver o problema que o Dante tá tomando combo né hoje caralho olha o dono do Naruto Nossa mãe deus fazendo jus ao ao título de campeão da dimensão e já já ele começa a pegar fogo então tem que tomar tem que ter calma porque agora o Erkeman vai é o que vai te o Narutão é para detectar aí que o naruto do Erkeman faz isso do e vamos ver G vamos ver G calar ó olha como ele vai meu Deus 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 eu acho que ele tá com em eu acho que tá com a maça ele vai morrendo não não morrem dentro de boa está bom tá bom que não morre no porque se o Dante de dois movimentos o punho que eu acho que ele vai fazer isso agora para ele vai ele vai pegar escudinho para tancar o ataque básico nossa pode acertar esse Mifunha atacando o primeiro mano Nossa o segundo movimento também Nossa o Naruto vai ter que fazer milagre mano ele vai ter que dar uma bomba bijou ali mas o Naruto vai o foda é que o Dante deu dois ataques para o seu punho também que perdeu se ele teste dois para o Naruto leva Dante leva 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 vai levar não e não levou a puta merda e aí eu zoado e tá complicada por mano Dante hein mas o Naruto tem vida ainda para brincar um pouco eu acho que vai dar para não 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 aguenta né gente não vai eu acho que o Dante deveria botar esse que ele é mais exposto sei lá o que ele ele tá ele é feito para tomar porrada mano então acho que ele poderia deixar ouvir mais escutinho é quem deveria estar escondido ali é o narutinho Nossa a briga tá tá bom hein caralho agora que manda o é que não pegou muita força pegou força demais é sei lá não que tirou tanta força eu já vi que ele tirou de refino óbvio porque ele botou o primeiro ataque mais rápido que o Dante o segundo ataque dele também tá mais rápido que o durante e no amuleto é evento do amuleto do de nada ele apareceu apareceu com muita força é que eu não não dá para ver a comp dele enquanto ele tiver aqui nossa tá preocupante hein e não não tá preocupante vai vai refazer os planos dele ali eu acho que o Dante tá no caminho certo para ganhar do do Erkman ali ele não tem que mudar o punho não o que ele tem que tem que fazer é botar alguém que não tome combo porque tá machucando mano como do Mifune ali e não é que eu não tô dormindo e eu acho que a formação do Dante não mudou pela força dele a força aquele mas para atualizar a força você tem que sair e voltar é você não vai continuar mesmo ah então eu fazia isso na na outra dimensão lá eu fazia isso trocava uma computadoria e colocava muito mais ou muito menos isso obrigava ou a pessoa a trocar ou a pessoa não trocar e aí eu tinha trocado ou eu não tinha trocado é a melhor coisa que você faz mas falta um minuto acho que eu vou preparar agora que a própria preparou nossa hein aí sim hein é muita experiência de direção aí tá o louco aí tá ele vai ser a o danzo g olha o danzo e o Erkman ganha plano no plano falei falei que o Dante ia arriscar um plano para poder ver se perde ou ganha mas o macaco toma muito dano ele é invocação caralho já foi já morreu mas a ideia foi boa foi engraçado mas ele tem que vai morrer ele pode usar o danzo já legal é então aí a ideia do Dante foi boa porque como o Erkman tá de armadura esse Hiruzen vai morrer rapidão e ele não tem selamento para parar o Hiruzen então o Hiruzen vai deitar e rolar com o danzo voltando ele não tem o ele não tem nem selo e ele não tem nem mobilidade ó que legal não então nada para o Hiruzen de ficar indo e voltando vai em quem meu filho ela vai tentar matar o danzo né porque o danzo é um perigoso ali o danzo que vai ficar trazendo de volta os nego matou não e agora o Erkman tá preocupado Dante pode ele vai levar aquela raposa ali eu levaria raposa é é bom gastar raposa né porque eu não sei quanto a raposa que dá naquela caralho deu dano negativo no Erkman fez merda hein gastou chacra e esse Hiruzen tem que morrer muito rápido tem que morrer tipo na virada tem que morrer já porque para o danzo começar a trabalhar e o Hiruzen já levar para o limbo aquela raposa porque é preocupante a raposa aí ó vai morrer antes do coisa é nossa deu bosta assim não 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 nossa meu Deus pelo menos vai vai dar mano vai dar porque por mais que o danzo morra agora o Hiruzen conseguir levar a raposa e mais um depois fica sossegado demais para o Dante ela levou um voltou e agora ele pode levar mais um tipo Mifune entendeu e ficar tranquilo depois e o danzo não morreu e vai morrer agora nossa o danzo não morreu assim ele focou o danzo não ia morrer não gente só na esotérico do darui o darui dá pouco dano nossa o Hiruzen tá fazendo história mano e comp bem bolada para uma estratégia do Erkman que é matar rápido tá tá dando ruim agora o Hiruzen vai ter as lotéricas de novo vai poder levar esse Mifune lá mas tem um porém gente se ele conseguir matar o o Mifune o Hiruzen a nossa ai meu Deus ele não focou o Mifune mano não focou o Hiruzen meu Deus é que você não fez isso mano ai não fez isso pra caralho nossa ele contou com a rebarba mano não pode contar um ninja perigoso desse aí é isso nossa ele contou com a rebarba e agora tem um roxo full putaço que não tá feliz e que tá full life ainda tipo o punho pode morrer tranquilo pode ir em paz porque eu acho que o roxo leva os dois só no na chama e no e no macacão e ele só vai se destacando ninguém tava pegando não ninguém tava pegando fogo porque ninguém tava batendo nele agora as pessoas vão pegar fogo porque as pessoas vão bater nele vamos ver vamos ver vamos calma mas o dano do coiso passou as rodadas e ainda o dano é imenso aham nossa o Mifune tá batendo demais cara esse Mifune tá com refino anormal o Darui tá batendo demais ah o Darui não tô sentindo tanta diferença não mas o Mifune eu tô preocupado com esse cutuco do Mifune olha isso o crítico dele olha a sorte que ela estamos falando de roxo aqui mano porque já era para quem fosse mandar um raposo ali tinha rodado já nossa gente tá dando ruim ainda G eu acho que o nossa mas Deus morre perdeu caralho mano eu acho que eu acho que eu acho que a exoteca do Mifune tirou eu tô falando para vocês mano eu falei que eu acho que ele hoje não ia dar só 2k eu acho que ele tirou o buf do roxo Nossa porque ele não tava Tancando ataque e não tava não tava dando mais dano mais crítico ignora a defesa mano mas o dano normal também tava muito alto caralho a passada do Mifune tá dando demais velho tá dando demais E aí Eita porra vai começar a gente e vamos ver mano Nossa tô preocupado hein botou uma saco era estudante olha o Nagato o Nagato para tirar os bofins da Gatão aí moleque a fei nossa na gato que lindo mano Dante faz funcionar o Nagato por favor e mostra que ele é bom que ele vale o dinheiro investido olha olha a passada naquele mifunão E aí ele ativa Em eu acho que ele ativa o roxo no com o Nagato eu acho que ele pensou nisso eu acho que ele vai ativar o rosto com o Nagato vamos ver se ele tirar os buff vai pegar tudo fora ah não ativou mano nossa aí é zoado roubado hein roubado aí não mano não ativou ó bota botar uma tartaruga mano faltou pouco mano o rei do inferno é do coisa se fosse eu não sei eu não tô falando do rei do inferno tô falando tipo mas agora tá pelado agora me foi não tá sem buff e foi atacar uma uma Sakura sem dar chama então não mata porque o que ele foi nossa ele foi inocente ele foi sei lá mano foi juvenil agora e ele tá em choque mesmo foco que me mata só vai ninguém foca Sakura tipo se você não dá uma chama no primeiro no início do combo não vai na Sakura mano se você não vai imobilizar e taca fogo caramba você nem vai mas foi bem esperto do Dante levar o Nagatão porque o Nagatão tipo limpa geral ele dá uma passada ele dá um um menino jogando só me jogar mano Nossa menino Dante é fazendo isso que é escola e aí na gatão dele é só é só o básico dele a Sakura lá no fundão de boassa tipo só se estacando e cadê o dano cadê o dano é não tem mais dano fez tirou os buchos a porra toda o Nagato tipo ele se limpa então a Sakura só se preocupa e limpa e limpa ela e o punho Nossa mano tá dando bom pro Dante agora ai que orgulho de um Dante o Nagatão de novo olha olha nossa é lindo demais o dano desse Nagato mano olha isso que lindo e olha que ele não tá tipo no Rocha hein não tá ativando Rocha porque botou a Sakura né tipo a Sakura com a a Sakura não ativa Rocha quando eu fiz essa formação da sujeira mas ele botou a Sakura porque porque tá enfrentando um lâmina que não dá chama foi muito esperto do dano e o punho vai hein vai nada não ele tá se estacando ninguém viu que ele tá subindo ataque e defesa ali no bagulho sim ele tá puto feio é é porque ele não ataca ele botou para tancar mesmo ele não botou para dar dano ele só tá dando dano na perseguição suporte é para tancar não foi pensando em dar dano eu já falei que esse menino joga muito Nossa esse menino Dante joga demais cara foi lindo olha isso o dano em área que esse Dante tá dando tipo como é que o Erkema faz agora muda bagaço ah ele vai ter que mudar mano ele vai ter que sei lá repensar o plano dele porque o rosto está putasso você acha que você tá feliz olha o dano desse moleque matou tudo caralho filho o rosto não tá feliz que lindo mano tem uma luta boa dessa nossa tô até molhado aqui eu tô até emocionada aqui eu tenho orgulho de viver nesse tempo olha isso que eu tô jogando ainda na na 2.0 ainda para ver isso olha o dia o gomes perdeu o posto de melhor põe de pedra com oficialmente por dano perdeu porque o Dante deu aula agora de como fazer uma formação da quebrada da sujeira do lado do lixo olha isso é a maleia dando dano meu Deus Dante God nossa só isso é só isso tem dizer que eu pensei que sabia fazer a formação sujeira estava errado estava enganado foi um negócio muito bem pensado foi muito bem pensado mano ele não adivou a nossa eu vou copiar mano já copiei já botei eu já 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 levantei a bandana que já 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 usei meu olho que copia você acha que eu tô feliz você acha que eu não vou usar essa informação meu Deus que lindo mano que lindo eita porra virou garra mesmo eita porra virou garra aí tem mais força olha o Erkerman já chegou preparando moleque tipo ele tá já tá preparado nossa ele tá nem olhou nem nem viu se tá tudo certo ali mano olha isso os cara tá com faca no dente mano tô preocupado tá com a conai eita olha o tachão aí a nossa gente até trem a gente trocou a gente é esperto aqui ó hoje é copia aí já a formação da hora ainda para você copiar caralho olha a eba moleque tá porra eita cuzão e nossa eu dano da égua não nem deu dano curou o roxo nossa bugou o dano deu um bug ali tipo um dano sei lá o Erkerman baixou o console ali escreveu dano roxo e mais 500 aí bateu no roxo e vai tudo pegar a fuga causa dos carros ali ó pior que o Erkerman vai se tacar aquele roxo até umas horas hein agora se ele vai todo mundo bater esse taxa aí vai ter dano negativo uma compra dessa daí o Itachi não ele quase foi solado pelo bi agora na vida com o bico dele que essa mano uma baleia meu Deus meu Deus do jeito que ele trocou de classe ele veio do jeito que trocou de classe ele veio eu também acho que ele não mudou esoteric eu acho que era para ser de cura não é possível é eu acho que é meu às vezes pode ser que ele trocou mas não validou aconteceu isso comigo uma vez eu troquei e fui fazer saque eu tava eu trocou eu mudei de classe fui para chamas eu troquei pelo pelo caton tava no selo eu fui e fazer o saco eu tava com o selo não tava com caton aí você é forte para caramba desse jeito que você tá disputando uma semifinal de dimensão você tem que tomar cuidado com ele é olha mais de que ele vai atacando o roxo ele tem certeza que ele quer ele tá querendo matar aquele roxo de qualquer jeito aí tá putaço demais ele vai ele vai cair isso que nem tem dano da da eita porra o Itachi rodou o Itachi não entendeu nada caralho o Dante é faz aula o Itachi é papelzão e ainda mais que o Itachi tava na fila de de ataque nossa mãe e a Dante meu Deus melhor punho de pedra que nós respeita e o punho tá lá confuso a vida toda o punho tá entendendo nada o punho tá lutando as duas rodadas de confusão do Itachi parece uma vida né Ah é porque ele fica botando uma atrás da outra e esse tubarão aí Ah vai botar confusão que que adianta mano tem três que não toma aí foda aquele punho tá ali só o pai aí galera ele só tá acompanhar tá ligado para levar os outros três ai meu Deus agora ele não bate ele só cura agora ele tem um roxo a nossa mano Nossa senhora menina do mapa agora não vai dar isso agora para ele até o vida mais dando até o pita dando e tá pula e mexeu no roxo maluco no roxo morreu Itachi acabou o combo também né velho velho ó o cara quer depender do Itachi ó por isso que eu sempre falo pra gente fica só dependendo de Itachi nossa já era mano olha a bomba já era acabou aquela branca e o narutinho ficou sem mim quando ele é 4 estrelas ele fica sem mim ó meu Deus mano 2x2 velho vai dar bosta hein mano vai dar bosta hein mano olha o dano dessa patada olha isso ele voltou a tartaruga meu Deus meu Deus meu Deus a não mas não fez o combino sujeira não vai só iria fazer se o bicho tivesse atacado duas vezes meu esses cara dos 55 56 são tão bosta só sabe o cachaça a gente tá putaça moleque ela não gosta de queimar não né ela não gosta eu não gosto do Erquema não Erquema eu tenho Nossa eu tenho um nojo do Erquema o louco G você tem que ser imparcial G não 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 com quem é pau no clã não sou imparcial não caralho 6k na patada olha isso meu mano acabou não deu ainda não deu não vai dar ele tem que soltar o bagulho lá nossa mas como que o Erquema pensou em matar essa compa mano com veneno que só um toma veneno aí mano cara caralho nossa que coisa linda meu Deus a gente tá em choque levou tudo aí vai terminar de levar os dois nossa isso vai o lixo bufa ainda bufa o roxo aí você vai tardar vai seu lixo desesperado olha ele foi o tubo e já era hoje eu tá em choque mas a gente nem disfarça que tá trazendo tudo aí agora só para morrer só no narutinho olha o narutinho uma patada só vai levar deu dois ataques para ele tu não tá feliz mano e ó caralho já era a o Erquema entregou feita é bom obrigado a cara ou nem que virava punho mano virava punho mas não virava ele virou garra tipo não entendi por que que ele virou garra mano tô entendendo porque a compra do 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 de o gomb estava na área mano como que ele ia matar no veneno a porra do punho só eu acho que depois daquele na casa ele ficou em choque eu também acho que na gato tirou até a inteligência dele na rodovia tirou o que ele já não tem né virou toda a lógica do Erquema aí no momento cara na gata é opressor demais né mano porque a gata foi traumatizado deixou o Erquema em choque só pode é isso a única explicação mano é que nenhum de vocês dois vão nem você nem o Eduardo Cash vão para porra de dimensão na final nossa o Erquema tava muito bem meu vai ser Gil Gomes contra a Dante com essa comp nossa vai ser idiota demais eu nem vou narrar o bagulho eu vou deixar tipo x10 a luta tá ligado porque vai demorar para caralho olha esse Naruto como ele colocou o melhor refilio no Naruto ele colocou o melhor refilio no Naruto ele colocou o melhor refilio no Lorde foi ligeiro o Dante me copiou o meu bagulho que eu falei para ele fazer nossa olha a tortuguita como até a tortuguita dá mais dano olha isso só vai morrer o Winnie nossa vai morrer tudo eu acho aquela branca não não foi mano mas vai para combar 30 não vai combar 30 e o meu Deus o ódio finalizando uma luta é a melhor mano é o barulhinho olha isso aí já vai aí já vai aquele bagulho de dano termina a luta aí vai para acabar as coisas que você fez calma a gente calma pode vai terminar a luta pera aí vai acabar agora vai acabar agora ó te prepara aí e ai meu Deus olha lá vai ótimo não nossa tá muito alto aqui meu vai ótimo só vez tela branca que eu tô fazendo da minha vida eu perdi a janta para isso